Direto do Parque do Povo em Campina Grande, acabam de ser sorteados os números da Quina de São João. Lápis e papel na mão, vamos anotar os números. 01, 15, 22, 23 e 47. Repetindo, 01, 15, 22, 23 e 47. O prêmio é de mais de 129 milhões de reais. O prêmio é de mais de 129 milhões.